E hoje, com grande alegria, nós iniciamos com você esta novena a São Joaquim e Santa Ana. São os pais de Nossa Senhora, os avós de Jesus. De família tão santa de São Joaquim e Santa Ana, nasceu a Virgem Maria, concebida sem o pecado original. Nós rezamos a novena pelos nossos avós. Rezamos esta novena pelas nossas famílias e também pelas intenções particulares que você apresenta. Por isso agora, com fé e esperança, nós vamos rezar por nove dias pedindo a intercessão dos avós de Jesus. Persevere até o último dia desta novena. Nos ajude a compartilhar com outras pessoas, para que também rezem conosco. Se inscreva em nosso canal do Youtube e assim perseveremos no Espírito de oração. Rezemos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhora Santa Ana, foste chamada por Deus a colaborar na salvação do mundo. Seguindo os caminhos da providência divina, recebeste São Joaquim por esposo. Deste vosso matrimônio, vivido em santidade, nasceu Maria Santíssima, a Mãe de Jesus Cristo. Formando vós família tão santa, confiantes, vos pedimos por nossa família, pelos idosos, pelos avós, bisavós e trisavós. Alcançai a todos as graças de Deus. Alcançai a mim também, se for para a salvação de minha alma, a graça que suplico a Deus pela vossa intercessão e a intercessão de São Joaquim. Que as famílias vivam na santidade do matrimônio e formem seus filhos, segundo o Evangelho. Que os filhos e netos cresçam em sabedoria, graça e santidade, e encontrem a vocação a que Deus os chamou. E a todos nós alcançai-nos a alegria de viver fielmente na Igreja de Cristo, guiados pelo Espírito Santo, para que um dia, após as alegrias e sofrimentos desta vida, mereçamos também nós chegar ao céu, onde vos possamos encontrar, para juntos sermos eternamente felizes. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoai nossos avós com vida longa, felicidade e saúde. Que eles permaneçam constantes em vosso amor, e sejam sinal vivo de vossa presença para os filhos e netos. Dai a vida eterna aos avós que já partiram deste mundo, para que contemplem a vossa face. Nós os pedimos através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Terminamos agora o primeiro dia da novena, a São Joaquim e Santa Ana, os avós de Jesus. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.